Vamos dar o pontapé inicial no nosso último capítulo, que é o movimento de rotação de corpos rígidos. Na verdade, uma das coisas importantes desse último capítulo, a gente vai aprender a descrever o movimento mais geral possível de um corpo rígido. Vamos ter que discutir um pouquinho o que significa ser um corpo rígido. Mas antes disso, nós vamos ver ao longo desse capítulo que o movimento mais geral possível de um corpo rígido, na verdade, pode ser entendido como uma superposição de dois movimentos diferentes. Um, o movimento de translação pura do seu centro de massa e outro é o movimento de rotação pura em torno do centro de massa. Isso vai simplificar enormemente a descrição desse movimento. A gente vai ser capaz de escrever equações de movimento para essas duas parcelas, digamos. A parcela de translação do centro de massa é relativamente simples e a gente já sabe fazer. A parcela de rotação em relação ao centro de massa é mais complicada e, infelizmente, as equações resultantes nem sempre são possíveis de serem resolvidas. A gente só sabe resolver analiticamente essas equações em alguns casos particulares. No entanto, a gente sempre pode fazer a solução numérica, que é fazer o computador fazer as contas para a gente. Mas, em primeiro lugar, importa a gente caracterizar o que sempre significa um corpo rígido. O que é isso? O Matheus está caracterizando um corpo rígido como sendo aquele no qual a distância entre um ponto qualquer desse corpo e o seu centro de massa é fixa, não muda. Na verdade, Matheus, eu preciso ampliar aquilo que você disse. Não é só a distância entre um ponto qualquer e o centro de massa, que é sempre a mesma. É a distância entre dois pontos quaisquer. Se eu pegar dois pontos quaisquer desse corpo e apurar a distância entre esses dois pontos, essa distância nunca vai mudar. Isso aqui é um corpo rígido. Eu não preciso que um deles seja o centro de massa. Claro que também é verdade para o centro de massa, mas é verdade para quaisquer dois pontos. pontos. Na realidade, isso é uma abstração. Levada às últimas consequências, não existe nenhum corpo rígido. Porque a distância entre dois pontos de um corpo qualquer nunca será constante. Pode parecer constante para muitos efeitos. Alguém pode dizer que isso aqui, essa cadeira é um corpo rígido. A distância entre dois pontos quaisquer dessa cadeira é sempre a mesma. Se eu for examinar o ambiente microscópico nessa cadeira, eu vou ver que isso não é verdade. Porque as diversas partículas atômicas que compõem esse objeto, elas não estão paradas. Elas estão em contínuo movimento, em oscilação. Então, por causa dessa oscilação, a distância entre elas não é sempre a mesma. Mas é claro que isso aí é um exagero de precisão de medida, né? Então, apesar do corpo rígido ser uma abstração, é uma abstração que funciona muito bem em muitos casos, felizmente. Então, por isso que a gente vai estudá-los, né? Como eu disse também, o movimento mais geral do corpo rígido vai ser decomposto em duas parcelas. A primeira delas tem a ver com a translação do seu centro de massa. Então, vamos relembrar aqui o que que é isso, né? Esse ponto tão importante que o Mateus adora, né? Como é que eu defino o centro de massa de um de um sistema físico qualquer? A média das partículas que compõem o sistema ponderadas pelas suas massas. Então, eu defino o centro de massa de um sistema físico qualquer como sendo a soma sobre todas as partículas que compõem o sistema do produto massa da partícula vezes exposição da partícula dividido pela soma das massas. Isso aqui é que é uma média ponderada, é isso? Nesse contexto aqui, essa soma das massas, eu vou usar para a soma das massas um símbolo, M maiúsculo. Então, isso aqui é 1 sobre M maiúsculo vezes a soma de M alfa, R alfa. E sempre que a soma, o índice de soma fica óbvio, eu não vou escrevê-lo por preguiça. Ou então, se você quiser, eu estou usando a convenção de Einstein. Conhece a convenção de Einstein? Quando aparece dentro de um símbolo de soma, quantidades que são indexadas pelo mesmo símbolo, isso aqui é a mesma coisa que somar sobre os valores desse símbolo. Então, muitas vezes a gente vai, você vai ver essa coisa escrita assim, ó. 1 sobre M, M alfa, R alfa. E o próprio sinal de soma nem precisa ser escrito. Porque como aqui tem esse índice repetido, isso implica numa soma, uma soma implícita. Mas eu não vou usar essa anotação aqui para não confundir a cabeça do David. Isso aqui caracteriza a posição do centro de massa quando eu tenho um sistema composto por várias partículas. Mas, no caso de um corpo rígido, vai me interessar tratar de sistemas que tenham distribuição contínua de massa. Então, eu tenho que dar um jeito de transformar essa definição aqui da posição do centro de massa, numa coisa que seja passível de ser utilizada quando eu tenho uma distribuição contínua. E aí, o que eu faço é, eu divido essa distribuição contínua em pequenos elementos de massa, um DMzinho, né? DM. E aí, essa soma, eu vou subdividindo esses pequenos elementos até que eu tenha infinitos elementos, né? O que eu estou dizendo aqui, você já sabe o que eu quero dizer, né? Eu estou transformando uma soma numa integral, né? Isso aqui, para uma distribuição contínua de massas, vai ser escrito assim. Isso aqui é 1 sobre M grande, vezes a integral de R DM. Aí está, então, como é que eu apuro a posição do centro de massa quando eu tenho uma distribuição contínua. Muito bem, agora vamos rever aqui coisas que, na verdade, a gente já até comentou no passado, e é por isso que eu estou usando esse tempinho, para não ter que fazer isso de novo, né? Em primeiro lugar, eu vou lhe mostrar que o momento total de um sistema físico qualquer está relacionado com a velocidade do centro de massa. E como é que eu faço isso? Bom, eu vou usar a notação de partículas, mas isso também é válido para a notação de distribuição contínua, simplesmente porque é mais fácil de escrever daquele jeito. Então, o momento total de um sistema é a soma, é a soma dos momentos individuais de cada uma das partículas. Isso aqui é M alfa R alfa ponto, massa vezes velocidade. E quando você olha para essa expressão, você vê que, na verdade, esse termo que aqui está, é simplesmente a derivada disso, disso aqui, não é? Não entendi. Não estou diferenciando nada, estou integrando. Em primeiro lugar, porque eu peguei o meu corpo, tá aqui, e aí eu, isso aqui é uma distribuição contínua de massa, eu separei ele em pedacinhos, assim, ó. Tá? Melhor, fiz aqui uma grade, separei um monte de pedacinhos, como se fosse um sistema feito de partículas. Legal? Como agora virou um sistema de partículas, eu posso usar essa definição aqui. Mas isso é só uma aproximação, eu tenho que ir tomando esses elementos cada vez menores. É um R para cada dm, por isso que está aqui dentro. Esse R não é constante, né? Tá. Então, isso que aqui está é a derivada desse termo. Ora, portanto, se eu passar a massa para o outro lado, eu estou derivando o R maiúsculo. Isso aqui é simplesmente M grande, vezes a derivada do R maiúsculo. Daí vem o comentário, né? O momento total de um sistema físico é o momento de uma partícula fictícia que concentra a massa total do sistema e que está na posição do seno de massa. Portanto, tem a velocidade do seno de massa. Certo? Eu posso fazer coisa parecida com o momento angular. Ah, então isso aqui foi o momento. Eu estou destacando, então, para um sistema físico qualquer, como é que eu escrevo o momento em função da posição e da velocidade do seno de massa. Vou fazer coisa parecida agora com o momento angular. Claro que isso aqui vale para um sistema genérico, em particular para um corpo rígido. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.